Solução definitiva para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça Aerosol. Mais um produto Gimo. Qualidade comprovada. Pedro Ernesto Denardim. Uma hora cinco minutos, uma hora cinco minutos, você já está ouvindo o Sala de Redação. Desta quinta-feira, a hora certa é do Crematório Metropolitano, o único que realiza cremações em Porto Alegre. E a temperatura que nesse momento é de 23 graus, é de Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Gimo Antitraça. Qualidade comprovada. Natal Home Center Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais, um até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e insegurança. Carhouse Toyota Incomparável. E New Life, um empreendimento da Nex Group. Pesquisa interativa não temos hoje, porque hoje temos mais uma vez um programa diferente, que é a presença de Vitório Pífero, candidato à presidência do Internacional, que nos honra com a sua presença aqui no programa. Mas eu lembro que a pesquisa interativa, quando tem, é da rede de concessionárias Foton, caminhões do Rio Grande do Sul, o caminhão do Rio Grande, e também ar-condicionado das marcas Springer e Carrier, é na frigelar.com.br. E o salão online é do Real Atacado, se é bom o ano inteiro, imagina o ano natal, vem e valer essa ice, eu disse valer essa ice, melhores sabores como valer essa ice. Um registro que se impõe na abertura do programa, Pedro. Hoje é um dia especialíssimo, né? Por quê? Porque é o dia do peru do Duda. É, hoje tem o peru do Duda, hoje tem o peru do Duda. Bom, mas isso é uma questão nossa, vamos falar das questões públicas, né? Que é o caso de Vitório Pífero. Deixa eu fazer a primeira pergunta para o Vitório. Primeiro deixa eu dizer muito obrigado pela presença, presidente. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, Casa Nova, não conhecia esse estúdio aqui, está muito lindo. Está de nível, né? É, está muito lindo. Só falta melhorar os radialistas. É verdade, escuta o tempo cheio. É, escuta o tempo cheio. O tempo se faz. Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta que certamente o torcedor colorado está perguntando. O que que faltou para o Inter ter um ano melhor? O que que faltou? Eu vou te dizer o que que faltou. Eu acho que, primeiro, nós temos que dar uma mexida no elenco, porque a nossa faixa etária está muito pesada. Está muito pesada. Nós, na minha avaliação, o Internacional alcançou, em grande parte dos jogos, a partir dos 20 do segundo tempo. Então, isso também é fruto, né, da... Enfim, do peso da idade de alguns, ou de alguns times montados em alguns jogos, né? Para ganhar, ou para tentar ganhar, para chegar numa decisão, ninguém pode prometer, vou ganhar. Quem promete, vou ganhar, está mentindo. Não sabe se vai ganhar. Mas agora, tem que prometer, como dirigente, que tu vai montar um grupo de jogadores, e uma comissão técnica, enfim, para chegar na decisão. Aí, na decisão, um ganha, um ganha outro. Nós temos que chegar na decisão. E eu lembro as várias decisões que nós ganhamos, e também as que nós perdemos. Nós fomos três vezes vice-campeões brasileiros, na minha época, e uma vez vice-campeão na Copa do Brasil. E chega uma decisão, ou seja... Mas eu acho que falta isso. E faltou, e faltou também, na minha avaliação, uma coesão no vestiário. Eu acho que deixaram o Abel muito sozinho. É a minha avaliação de fora, toda a minha avaliação de fora, porque conheço o Abel e tal. Eu acho que nós tivemos algumas decisões que não foram, não podem ter sido tomadas, pela gestão do futebol, nem pelo presidente. Por exemplo, abolir concentração. Não pode abolir concentração. Nós não temos essa cultura aqui. Lamentavelmente, nossos jogadores ainda não têm essa cultura aqui. Então, isso foi feito, depois voltou. Voltou porque constataram o erro, não estava dando certo. Não sei, não sei dizer, mas é. Certamente foi uma decisão que foi tomada e foi revertida. Então, ela não foi tomada corretamente. Abrir mão, o Inter tem que disputar e tem que participar de todas as competições, como se fosse chegar na final. E nós abrimos mão nitidamente, nitidamente. Nós abrimos mão, porque estávamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito próximos do Cruzeiro, lá disputando ali. Mas foi uma rodada, nós ficamos colados no Cruzeiro. E nós abrimos mão, por causa disso, nós abrimos mão da Copa do Brasil. Sul-Americana. Nitidamente. E da Sul-Americana. Mas nitidamente. Como abrimos mão. Tu via que o Elan, a vontade, a vontade não era aquela vontade, vamos partir aqui e tal, porque agora o próximo jogo e tal. Não tinha. E eu acho que o que nós vimos, aliás, e aqui vai o elogio, nos últimos quatro jogos, agora do Campeonato Brasileiro, tinha uma vontade de chegar na Libertadores, de ficar no G4 e tinha uma vontade de ser terceiro lugar. Era possível. E essa vontade que nós vimos ali, teve iniciativa de baixar preço, lutou o estádio, convocou a torcida, não aconteceu na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana. Por isso que eu digo, nós abrimos mão. E não podemos abrir mão. De tudo isso vai pra dentro o vestiário, né? Com certeza. O clube não se mobiliza, o jogador também não. Com certeza, claro que sim. Imagina, pode ter tido premiação extra, coisa que vale, que é normal. O próprio clube pagando, premendo seus jogadores por resultados. É uma série de coisas. Tem incentivos financeiros, mas também tem incentivo de, porra, vamos lá, que é bom. O Pífero, ele mostra a coerência, porque ele tem críticas e tem elogios. Sem dúvida. E não nega nenhum dos dois. Agora, eu queria perguntar o seguinte, Pífero. O teu concorrente, o Marcelo Medeiros, ele saiu na frente anunciando a preferência por Abel, já tá anunciando, deixando vazar, que tá já comprometido com o Guerreiro, esse centroavante do Corinthians, com o volante, o Rômulo, e com o zagueiro Rodrigo Moledo. Tu não vai anunciar nada. É melhor que isso, só se for verdade. Tem gente que, em vez de anunciar a jogadora, anuncia estádio. Então, é uma questão... Agora, se trouxer, o que eu considero muito difícil, eu considero muito difícil, se trouxer é um ótimo, excelente, é pro Internacional. Agora, eu não trabalho... Não, mas se tiver armado essas negociações, e tu ganhares, tu abraça elas? Ótimo, claro que sim. Quero ver se vai ter dinheiro pra isso, mas claro que sim. O Guerreiro, nós sabemos, evidentemente, deve ser um valor altíssimo. Altíssimo. Mas, enfim, se der pra trazer, como não? É um excelente jogador. O Guerreiro tem que ter que colocar uma restrição aí. O Guerreiro é jogador do Corinthians até junho. Então, será que o Corinthians vai largar pra um rival da Libertadores? Não, até larga, até pode largar, mas em troca de muita grana. É que todo jogador não quer ficar... Mas não adianta, ele tem que pagar pra tirar. Se seis meses, tem que tirar pra pagar. E no caso específico que a gente vê, o Internacional vem se batendo frente a frente com o Corinthians já há algum tempo, desde 2005. Desde 2005 a gente vem e perdendo pro Corinthians, e perdendo pra CBF, e perdendo, enfim, tribunal, com o STJD, perdendo pra todo mundo, via Corinthians. Então, que bom, se vier, que bom. O melhor de tudo é se fosse verdade. Deixa eu te fazer outra pergunta. Na segunda-feira, tu dissesse que o Abel é o candidato. É o candidato não, mas é o técnico da tua preferência. Sim. Eu subentendi que ele é o da tua preferência, mas não é o cara que vai treinar. Tu ainda vai esperar pra conversar, pra ver como é que tá esse cara. Primeiro, tem uma ordem, uma ordem natural. na composição do vestiário. O presidente escolhe o seu vice-presidente de futebol, que escolhe... Que já está escolhido o teu vice? Já está pensado. Que escolhe os seus diretores de futebol, e aí juntos, né, constrói o nome, ou os nomes que vão compor o departamento técnico. E aí, inclusive, o treinador, a preparação física e tal, não sei o quê. Subverter essa ordem não dá certo. Não dá certo porque quem vai estar no comando, lá dentro do vestiário, permanentemente, é o vice-futebol. E o presidente, eu vou estar muito lá, vou estar muito, mas quem vai estar lá é o vice-futebol. E ele é que tem que ter esse primeiro contato com o treinador. Eu tenho vários treinadores que trabalharam comigo, e que eu gosto, todo mundo sabe quem são, e que eu gosto deles. E trabalharam comigo. Então, o Abel é um deles, sem dúvida. Mas não é o Pedro Afatato, o vice-futebol? Assim como eu não falo em nomes profissionais, também não revelei nenhum membro da minha diretoria. Olha, eu soube ontem que não é o Pedro Afatato. Mas eu soube ontem que é o Pedro Afatato. Ela é ótima discussão. Aqui, logo depois do fim do programa. Acho que nós brigamos aqui, tu fica tranquilo aí. É, não, parece que não é. E, aliás, o Pedro Afatato foi na área dele, que era a área de construção, de patrimônio. Ele era vice-finanças e foi vice-patrimônio também uma época, e depois entrou em mídia como vice-patrimônio. Ali ele foi extraordinário, foi extraordinário. No futebol, eu tenho dúvida se o Afatato teria o perfil. Porque é uma questão de perfil. Parece que o Nacional tem tido sucesso, ou um relativo sucesso com engenheiros na função. Isso é corporativismo. Casalmente, hoje, me permite, se eu quero cumprimentar meus colegas, hoje eu tiro engenheiro. Eu tiro engenheiro, né? Eu quero cumprimentar meus colegas. Então, corporativismo. Mas é um lugar bom para o engenheiro trabalhar, porque ali precisa construir, né? Ali precisa construir. Na realidade, o vestiário, tu tem que ter voz de comando. Se tu não tiver voz de comando, tu não... O vice-presidente tem que ter a chave da porta. Tem que ter a chave da porta. A chave da porta. Tu tem 50 pessoas ali, de todas as faixas salariais. Tem estrela, tem não estrela, o cara que quer ser estrela, tem funcionário. E tu tem que saber lidar com essa heterogeneidade de pessoas. E conseguir alinhar com que todos vão para o mesmo caminho. Como é que o senhor avalia a gestão do Giovanni Luiz e a condução da reforma do Beira-Rio? Nós discutimos em 2011, longamente não, três ou quatro meses, pela mudança da forma de construir. Porque até 2010 o Conselho Deliberativo tinha aprovado por unanimidade a nossa forma de construir. Que é uma forma participativa do clube, nas decisões de compra dos materiais, enfim. Mas muito mais participativa na questão da torcida. O Beira-Rio foi construído, e quem imaginaria que poderia ser construído, um estágio para 110 mil pessoas dentro d'água. A boia cativa. Em dez anos, e quem construiu? Teve dinheiro público? Não. Teve empréstimo? Não. Teve o quê? Teve dinheiro do torcedor comprando cadeira, comprando isso, associando, sócio patrimonial, etc. Numa iniciativa dos dirigentes da época que acreditaram no torcedor. Nós acreditamos no torcedor. Nós acreditamos e propusemos isso ao Conselho, e o Conselho disse, é verdade, vamos ir assim até 2010. Na nova gestão, com a eleição de dezembro de 2010, mudou a composição do Conselho e mudou a direção. E essa direção, a Giovanni Luiz, entendia que não ia conseguir fazer. É uma questão de... Foi o Aode Cunha até que liderou essa tese, né? Não, não foi só o Aode. Foi o Aode, foi o Anápio, foi o próprio Giovanni, que é quem assina. O Max, Carlos Maio, enfim. Mas enfim, eles partiram do princípio que eles não tinham a condição de fazer, na avaliação deles, e levaram isso ao Conselho, que como tinha mudado a sua composição, também concordou com ele. Como é que o Conselho vai... Se o presidente e a gestão diz que não dava pra fazer, como é que o Conselho vai dizer, faz? No nosso caso, o Conselho diz, faz, porque nós dizíamos que dava pra fazer. Eu acho que essa é a grande diferença. O Fernando Carvalho tem enchido o saco aí, ele senta aí nesse lugar que tu tá hoje... A propósito, Guerrinha, eu convidei com o Carvalho sobre isso. Fica fora, claro. Pra ele não participar, porque ele é parte integrante do processo, né? Ele é eleitor, ele é ex-presidente, presidente e campeão. Então ele não vem nem hoje, nem amanhã. Perfeito. Não é nosso movimento. Mas não recebe, tu já avisou ele que ele não recebe também. Mas ele é convidado, né? Não vai pensar que... Bom, ele tá enchendo o saco aí todos os dias, eu até concordo com ele, que o Iter é um time lento e um time baixo. Tu também é desse pensamento? Eu acho que o time, dependendo da configuração, tá lento. Com o Sartre tinha pego um pouco de velocidade. O próprio Valdívio também dá um tanto de velocidade, bastante velocidade. Mas os dois também não são grandes. E do meio pra trás, tu acha que falta um volante grandalhão? Falta o número 5. Falta. Vocês gostam de homem grande? O time, o que o Figueroa dizia? Pô, com esse negrão, com essa pava aqui, eu jogo mais 20 anos, sei lá assim. Figueroa. Figueroa. Então, na minha avaliação, tem que ter o número 5 que marque olhando pro gol do adversário. E não te costa. Não te costa. O Willian não é 5. É um bom jogador, marca bem, desarma, é um dos que mais desarma. Mas pô, além de... Mas enfim. Ele marca montando. Mas não guarda a posição. Não guarda a posição. E eu sugeri o ele como lateral direito. Gosta dessa ideia? Até pode ser. Até pode ser. Tem fôlego, tem. O Guiazul, o Willian é meio um Guiazul. Isso. Que flutuava no campo todo. Isso, isso. O Guiazul era pra esquerda, era tudo. Quando é que tu vai anunciar o treinador, Pílpio? Primeiro, ter essa ordem natural. Primeiro... É, mas a ordem natural, só quero interromper. A ordem natural já tá alinhavada. Nessa aí tu já... Claro que tu não vai anunciar porque tu não foi eleito. Tu tá concorrendo, você é perfeito. Mas no momento que fechar a urna, contar os votos, declarar, e tu for declarado vencedor, o time tá armado. Tu já conversou com os caras, evidentemente. E tu não queira revelar, tudo bem. Existe uma dificuldade como candidato, né? Existe uma dificuldade como eu... Eu não quero me comprometer com o que eu não possa conseguir, né? E evidentemente que existe alguma conversa aqui e ali, mas não estão definidas. Tem coisas que já estão definidas. Por exemplo, não. A gente vê aí redes sociais e tem algumas coisas que estão definidas. O Bruno Noro não vem, por exemplo. O Mano Menezes, eu gosto do Mano Menezes, mas não é. Eu acho que não é treinador pro Internacional. Na minha, comigo. É pessoal. E tem que ter essa relação. E se o teu vice achar que ele é? O teu vice de futebol achar que é? Não funciona. Ele não é a vice. Não funciona. De cima pra baixo nem de baixo pra cima. Não, é porque eu te pergunto isso por causa do Abel. Tem uma coisa hierárquica. Primeiro eu tenho que conversar com o meu vice e tal. Entendeu? De baixo pra cima e de cima pra baixo. Se é o presidente, se é o vice, se é o vice, se é o presidente. Se os dois não concordarem, se não concordarem, se não concordarem, se não concordarem. Claro, perfeito, perfeito, perfeito. A piora se pode ser o vice. É democrático, o negócio é democrático. Democracia, claro. Tá ganha essa eleição ouviu? Não, não tem eleição ganha. Não tem eleição ganha. Não, mas... Mas tu tem uma biografia que é um... É uma segurança de voto, né? Biografia não é voto. Tem que botar voto na urna. Já são 18 mil e 100 inscritos pra votar pela internet no sábado e vota no mesmo horário das 9 da manhã às 5 da tarde. Pela internet só? Pela internet, 18 mil e 100 já tem. Mas muita gente da capital vota na internet. Se você ficar, vai ter... Não, não precisa de chover. Mas isso dá mais de 23, 24 mil. Vai dar isso aí, no mínimo. Não baixa o de 25. É. E a comissão eleitoral tá fazendo uma coisa que nós fizemos, acho que foi na eleição, não lembro se foi em 2008 ou 2010, que nós fizemos, que é, eles estão prometendo abrir o gramado. Aquele portão em frente ao gigantinho, de acesso ao gramado, eles vão abrir. As crianças vão poder entrar, brincar dentro do campo, vai ter brinquedo. Essa é a promessa, vai ter brinquedo pra criança, vai ter... Ou seja, é uma festa democrática, colorada. Trazer a família pra lá. É, a família, passa o dia lá. Agora, Pífero, essa é uma das maiores vitórias da existência do Internacional. Mais de 100 mil sócios. Que vai redundar em 25, 27 mil na eleição. E eu acho que isso dá uma ideia, assim, dá uma dimensão da grandeza. Vocês todos participaram disso, Luíde, tu, eu não tô fazendo questão eleitoral aqui. Então, apenas lembrando o quanto é importante ter esse número de associados. Impressionante, é impressionante. E o mais impressionante, todos esses clubes... Nós chegamos a 100 mil sócios em junho de 2009. Dentro do projeto 100 anos, 100 mil sócios. Foi uma proposta que nós assumimos lá atrás. E 100 anos, 100 mil sócios. E chegamos. Olha o que é a torcida do Internacional. E sem estádio. E sem... Não, não. Em junho de 2009 nós tínhamos estádio. Não, não. Depois ficou dois anos sem estádio. Eu entro esse assunto depois. E a partir daí, todos os clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros, todos vieram visitar o Internacional e saber, pô, como é que é. E nós mostramos a porta administrativa, o software mudado, não sei o quê, estratégias, tal, não sei o quê. Mostramos tudo por eles. E ninguém consegue chegar nos 100 mil sócios. Nós não mostramos uma coisa pra eles, né? O nosso número de consulados. Que é através dos nossos consulados, que é o grande apoio pra esse tipo de... Porque ele é, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é dividido. Em toda cidade tem consulado. Passa captada. Ele vai captando aqui... Achei que os consulados fossem decorativos. Não, senhor. Em Passo Fundo, uma vez eu participei de uma festa lá. Aliás, eu participei da inauguração do lançamento do Campeonato do SESI. E o consulado do Inter de Passo Fundo estava lá dentro. Tinha 70 pessoas. Numa festa que não era do consulado. Numa festa de lançamento do Campeonato do SESI. Aonde tu vai pelo Brasil inteiro. Vai no Brasileiro. Copa do Brasil, tu vai lá no Escafundola. E tem lá um DTG, um CTG ou um DTG. E tem o consulado junto. E normalmente tá junto. Normalmente tá junto. Vitória, uma das fontes de arrecadação de um clube é a venda de jogadores. Ninguém sobrevive sem. Sim. Tu ganha dinheiro como? Tu ganha dinheiro com um menino da tua base, que tu valoriza. Porque ele é jovem, ele interessa, ele custa mais caro. Tu não acha que não foi bem aproveitado, nesse 2014, a rapaziada, apesar de muita gente ter treinado, mas ter aparecido muito pouco no cenário? Acho. Acho porque nós tínhamos dentro do venciário, acho que muitos segurões, vamos dizer assim, né? Muitos jogadores de nomeada. E eu acho que isso aí inibe um pouco a base. Eu lembro que nós tínhamos uma proposta na base, que era o time B, que foi depois, foi fechado e abriu em seguida como sub-23, que vem a ser a mesma coisa, até foi fechado sob a alegação de que era muito mais caro, muito caro e tal, não sei o que. E nesse time B, nós trazíamos jogadores das seleções de base do Brasil. Aí entrava o guri de 17, assim como 18, 19, 20, 21. E nós tínhamos lá, numa época, nós tínhamos até 10 jogadores da seleção de base do Brasil, que já eram jogadores, né, já... Selecionado. Selecionado. Que subiram, tiveram sucesso e foram vendidos. Tem vários aí, né? Não é esse tabu. Pato, Moleto. O Pato foi antes ainda. O Moleto, o Oscar, depois o Fred, que já tinha uma encomenda no Fred, que ele veio em janeiro, fevereiro, mas já tá... O Fred e vocês piratearam do Atlético? Não, 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 eu me nego a comentar essa... E o Oscar do São Paulo. Não, o Oscar tava ali. O Oscar tava ali. Pirate. Não, mas o Oscar foi injusto, a maneira como o assunto foi conduzido em Porto Alegre. Não houve pirataria, não? Não houve, não. Não houve nada, porque ele entrou na justiça, quando ele obteve a liberação, aí o Inter foi lá e disse, bom, agora... Como é que o São Paulo ganhou a metade do dinheiro depois? Estava livre. Ah, justiça. O Oscar, quando veio, tanto que ele veio, assinou com o Internacional, sem o menor problema com o São Paulo. Com relação ao São Paulo, é bom que isso aconteça, eventualmente, contra o São Paulo, porque em termos de pirataria, eles são especialistas. É campeão. É campeão, é campeão. É campeão, é campeão. Não tem nada. O Zagueiro, Miranda, que tava no Internacional, ele trocou o voo de Porto Alegre pra São Paulo. Não, não, o São Paulo não... O Xochô, né? O Xochô da frase. E esse Xochô, interessante, nós estamos com o Nilmar, é exatamente isso. O Miranda trocou de voo e acabou lá no São Paulo. Na sequência, o Xochô, não, quero apresentar uma proposta pelo Nilmar, nem traça. Eles queriam comprar o Nilmar, o Xochô. Talvez com o dinheiro que ganharam no Miran. Olha que brincadeira. Eu corri ele. Não, eles não são leais. O São Paulo não é um clube leal. Ele não é um clube companheiro e tal. Nós tivemos uma ocasião, onde foi assinada a matriz de responsabilidade no Rio de Janeiro. Era com o presidente Lula, todos os governadores e todos os presidentes de clubes envolvidos, governadores e prefeitos. Matriz de responsabilidade. Aí eu me encontrei com o presidente de São Paulo. Então, o presidente de São Paulo, como é o nome dele? O Juvenal Juvencio. Eu sentei do lado dele e disse, presidente... Porque ele estava insistindo, insistindo em piratear o, na época, o... Os paraguaio, porra. O argentino, o paraguaio. O Inter? Não, o paraguaio não. O argentino, mas o... Oxa. Bom, dá um pouquinho bem. O número cinco ali, que eu falei agora... Guiazul. O Guiazul. Ele insistiu em piratear o Guiazul em toda a janela. Aí eu sentei do lado dele, na sala de espera ali e tal. Eu disse, presidente Juvenal, vou fazer o seguinte. Na volta aqui de Brasília, eu vou dar uma paradinha em São Paulo. E vou chamar uma coletiva e vou dizer que nós estamos oferecendo 25% de aumento em cada um dos seus jogadores de salário. Aí eu vou ver o que acontece. Ele deu risada. Porque ele fazia isso. Ele tentava piratear aqui, prometia aumento. E não... Pô, é um saco, né? São Paulo trabalha muito nisso. E aí eu disse, vou fazer isso. Aí eles pararam de fazer isso. São Paulo tirou um jogador do Palmeiras na semana, agora o Wesley. Mas o Aydar é melhor que o Juvenal, né? Tirou o Kardec também, né? Ele aproveita aí. Aproveita a brecha. Presidente, qual é a chance do Inter na Libertadores com o que tem? Com o que tem... Nunca dá pra dizer que não tem, né? Mas tem que melhorar. Acho que tem que melhorar. Eu já falei aqui, o número 5. O número 5 tem que ter. Um zagueiro tem que ter. Tem que ter um zagueiro pra fazer ali. Pífero, tu confirmas que tu pretendes gastar 15 milhões no futebol por mês? Tu sabe quanto está sendo gasto esse ano no futebol por mês? Doze. Tem várias. Dezessete e meio. Dezessete. O orçamento do futebol desse ano, 2014... Isso engloba com a base, tudo, tudo, tudo. O orçamento desse ano para o futebol do Internacional, já suplementado, é de 210 milhões. Tu divide isso por 12 meses, dá 17 milhões e meio por mês no todo. No todo. Quando o clube bem administrado, segundo os parâmetros mundiais, ele tem que gastar no futebol em torno de 50% até 60% do valor do faturamento global. Por um faturamento de 300 milhões, essa é a conta, faturamento de 300 milhões, 60% dá 180 milhões. Que dividido por 12, dá 15 milhões por mês em todo o futebol. Aí incluído a folha, salário, salário, tudo. A base, etc. Então tu vai enxugar a folha. Então tu vai enxugar a folha. O que eu estou te dizendo é que um clube bem administrado, outro fatura mais. Outro fatura mais. Outro fatura mais. Sempre no caso do cara ser eleito. Bom, alguns jogadores no Internacional, aparentemente, não vão dar mais resposta. Tiveram oportunidade, vou citar um nome aqui, o Rafael Moura, por exemplo. Ele pode até sair daqui e virar o maior goleador, mas aqui acho que nem tem ambiente mais pra jogar. Ele faz muito pouco gol, é cobrado, quando é, é vaiado. E é um jogador com contrato um pouco mais à frente. E eu estou me baseando nisso pelo que o Grêmio, pelo que disse o Bolzão ontem aqui. Perguntei, o que é que vamos fazer com o Kleber? Olha, em último caso, vamos chamar e vamos conversar. Passa isso também pra te diminuir a tua folha daqui a pouco? Esses jogadores de contratos longos, sentar, conversar, não há interessado, sei lá, rescindir. Isso também tá... Primeiro, não vou falar em nomes. Não, não. Não vou me referir nem como exemplo a este ou aquele. Evidentemente, evidentemente, o dirigente, ele só tem uma opção se ele não quer o jogador jogando. Ele tem que tirar o jogador do clube. Se ele tá no clube, ele treina, se ele treina, ele vai pro banco, ele vai pro banco, ele joga. Não adianta. Tem que tirar do clube. A menos que se dê bem com o médico do clube, com o Estão Interno. É, isso é raro. Dá pra fazer de vez em quando. Não é sempre que dá pra... Eu tô comendo a saber um torpeiro do meu cunhado, que mora em Brasília. Vou votar aqui em Brasília. É, é fantástico. É o mundo inteiro. Essa facilidade da... São os doentes, né, o Pífero? São os doentes, né? Então, isso também tá na tua... Claro que sim, claro que sim. Tem que... Isso tem que ser analisado com quem? Com o treinador. Porque eu tô dizendo que isso, porque eu acho que esse ano internacional, um dos erros do Abel, foi lá no início do ano, quando foi aventada a possibilidade do Inter contratar. E ele disse, não precisa gastar dinheiro, com o que tem, tá legal. A primeira frase, eu me lembro de duas frases do Abel, antes de chegar aqui, ele disse, meu time é Rafael Moura mais 10. Pô, se o dirigente não quer, eu não tô querendo, eu não tô querendo o mérito. Dá um respaldo enorme isso, hein? E a segunda frase dele, eu quero o Edinho. Na verdade ele queria o quê? O número 5. Isso. Que é o número 5. Eu quero o Edinho. E a direção não trouxe o Edinho e trouxe, enfim. Pífero, o Beira Rio, a remodelação foi feita, o Beira Rio tá bonito e tal, mas não tá concluído, né? O entorno não tá concluído, as cabinas não estão concluídas. Ah, falta bastante coisa. E aí, parece que eu tô vendo o Afatato. O Afatato é louco por construção, ele vai chegar lá e diz, não, não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas tem coisa pra fazer lá. Eu entendo. Eu não sei como é que tá a discussão com o Andrade Gutierrez. Não é Berril, porque Berril é de ministro, o Andrade Gutierrez é a empresa da obra. Não sei se foi recebido a obra. Eu tenho, até um tempo atrás a obra não tinha ainda, não tinha sido recebida pelo Internacional. Evidentemente que tem que ver a questão do memorial descritivo, se tá executado de acordo com o memorial descritivo, ou se é aquilo ali mesmo. Não, é assim que nós ficamos. Isso é coisa de engenheiro. É aqui que nós ficamos entregar assim. Eu sei o que é isso que ele tá falando. Memo, como é que é? Memorial descritivo. Memorial descritivo. Ele descreve se tu vai botar carpete aqui na sala, ou se tu vai botar um piso frio, ou se tu vai botar... Lá na cabine não tem nada no chão. Não reclama da cabine, tu só tá reclamando de ti, rapaz. É, pode não. O torcedor, ele tem que ver o torcedor, não é a imprensa, a imprensa é que se lixa. Não, não, vem imprensa de fora e aí, 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 pega mal. Ah, tu tá reclamando pelos outros. Claro, não, os caras vêm de fora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Deixa eu lembrar que novo Gimo Antitraça Aerosol é seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, a qualidade comprovada. Natal Home Center do Meleiro, os melhores produtos, as melhores condições, tudo em até 24 meses iguais, ou em até 10 vezes sem juros no cartão do Meleiro, consulte. Todos os dias você faz escolhas que traduzem o que você é. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Ávare por bom, economizar é comprar bem. Amanhã, quem estará aqui é o Ronaldo Nogueira da Silva, como torcedor convidado nessa promoção da Petisqueira há 30 anos fazendo comida de verdade. Confira o regulamento completo no blog Probo no Ar, patrocínio da Petisqueira, e vem aí o Momento Bairrista. Juiz de Figueirense e Inter, pate recorde olímpico nos 100 metros rasos. Após a confusão no final do jogo, o árbitro atingiu índice olímpico para 2016. Uma em 34, olí na essência de vida a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Uri Prata, a empresa número 1, inovação em tecnologia no transporte. Três minutinhos e voltamos com Vitório Pífero. Valença Ais Valença Ais O Crematório Metropolitano é o único que realiza cremações em Porto Alegre, com equipamento de cremação instalado e licenciado pelas autoridades competentes. Só assim você tem a certeza de ter a sua vontade garantida. Ligue direto e informe-se. 0800-5126-24 Crematório Metropolitano A melhor estrutura do Brasil Amigo lojista, no Real Atacado a magia do Natal já está presente. São milhares de novidades em decoração, produtos de importação própria e de presentes que vão encantar os seus clientes e garantir o sucesso do seu Natal. Confira tudo em realatacado.com.br e venha nos visitar. BR-116, bairro Charlau, em São Leopoldo, ou em Porto Alegre, no bairro Anchieta, pertinho da Freeway. Real Atacado Se é bom o ano inteiro, imagina no Natal. Real Atacado Novidades que viram lucro para o lojista. A Prefeitura está lançando a nota legal. A nota fiscal de serviços eletrônica de Porto Alegre. Para o prestador de serviço, é menos burocracia. Para o cidadão, mais benefícios. Prestador de serviços, acesse notalegal.portoalegre.gov.br. Faça o seu cadastro. A partir de abril, a nota legal será obrigatória. Prefeitura de Porto Alegre. Isso, me enviou uma sensolina, ex. Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele para a barriga, homem. Ah, olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina! Aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em Flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Minuto Simmers. Os médicos gaúchos são contra o racismo e qualquer tipo de discriminação. Lamentamos que a presidente Dilma, que quando esteve doente, usou os hospitais mais caros, continue amontoando nossos pacientes do SUS como se fossem em Túlio, nos corredores das emergências em todo o país. Chega de discriminação. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Alagoas de praia, sabores, cultura, história, aventuras e atrações mais de mil. É mais Brasil! Vem pra Alagoas, encantos mais de mil. Partiu férias, partiu Brasil! Sabores únicos, praias paradisíacas, experiências inesquecíveis. Alagoas é incrível. Aproveite! Partiu férias, partiu agora, partiu Alagoas. Ministério do Turismo. Governo Federal. Vem aí, o vestibular de verão, Faculdade Senai de Tecnologia. Inscreva-se para automação industrial, sistemas de telecomunicações, sistemas embarcados, redes de computadores e análise e desenvolvimento de sistemas. Todos os cursos com financiamento pelo FIES e participação no programa Ciências Sem Fronteiras. Prepare-se para o mercado de trabalho. Inscrições abertas em senai-rs.org.br. Barra Vestibular. Faculdade Senai de Tecnologia. A indústria pede. Nós formamos. Uma hora e trinta e oito minutos. A votação para o prêmio Renato Cardoso está aberta no site da Gaúcha. Conheça os dez premiados e escolha o seu destaque do esporte 2014. Rádio Gaúcha.com.br. A hora certa, uma hora e trinta e nove minutos. Crematório Metropolitano Único que realiza cremações em Porto Alegre. E a temperatura aqui é de vinte e três graus. Santa Clara há mais de cem anos na mesa dos gaúchos. Presidente, existe mesmo o mal entendido com o Abel? O Abel ficou com ciúme que o senhor teria dado preferência, segundo seus assessores. Não é uma opinião sua. Por Tite. Aí o Tite negociou com o Corinthians, deixou o Inter para lá e ficou... Como é que é essa história toda? Primeiro, não negociei com ninguém. Me mantive, Pedro, nesses quatro anos... E tu sabe muito bem disso, que inúmeras vezes a tua produção me convidou. E a tua e de outros produtores me convidaram para uma série de programas. E eu me mantive absolutamente fora. Fora da mídia. Não iria fazer agora, há cinco dias da eleição, não iria fazer... Enfim. Então, não tem essa de eu falei isso, eu falei aquilo. Não tem. Quando eu falo, eu falo, eu assumo e não tem bom não. Eu não acredito muito em ciúme de homem. Eu não falei com o Abel, eu não falei com o Tite. Isso é o que eu estou querendo dizer. Então, eu não acredito em ciúme de homem. Eu não acredito. Mal entendido, às vezes acontece, a gente esclarece. Na primeira sentada, tu esclarece. Ah, então, eu não vejo problema. Mas o técnico, volto a dizer, passa pelo vice-presidente de futebol. Bom, o vice-presidente de futebol aprova o Abel? Não conversamos sobre isso ainda. Sim, mas o que o presidente conversa? Conversa sobre churrasco? É claro. Sobre economia brasileira? Tá certo, não, tu explicou a ausência do Fernando. Eu quero saber. E a do Cacalo. Correu o Cacalo? O Cacalo, eu acho que foi com medo de ti. Não sei se você não gosta muito de ti. Acho que alguma coisa assim. Quando eu fui assumir, era dezembro de 2002. Já tinha terminado o Camargo do Brasileiro. Aí o Fernando encontrou que eu passei o vice-presidente de futebol. Eu liguei para o Cacalo. Eu me lembro, eu estava caminhando. Chegando na diretoria do Inter, ali no Beira Rio e tal. E liguei para o Cacalo. Cacalo, eu vou ser tu. Eu vou ser tu em termos de azucrinar a torcida. Eu vou ser tu no Inter. E eu comecei naquela época, em 2002. Estava ruim. Estava ruim o negócio. Final de dezembro de 2002. E nós começamos realmente a motivar o nosso torcedor. Eu gostei que o Cacalo estivesse aqui. Eu gosto muito dele. Ele é meu amigo. Nós jogávamos futebol na mesma época. Em times opostos. Sempre em times opostos. Mas jogava melhor que ele. Ele era ciscador. E o zagueirão. E o zagueirão lá de muita firmeza. Ele é ciscador. Bom, muito bem. Situação financeira do Inter. Tu conhece exatamente qual é? Está no site do clube. Está no site do clube. Nós temos compromissos de contas a pagar o ano que vem em torno de 240 milhões já comprometidos. É um valor significativo. Puxa. Eu deixei, por exemplo, em torno de 100 milhões. Então, é duas vezes e meia quase do que eu deixei de conta a pagar. Isso é descontado a inflação, não? Hein? Descontado a inflação? Não, não. Números contáveis. Está no site. São dados do site do clube. Sim, mas aí significa dizer o que aqui? É difícil fazer outros investimentos? Difícil? Eu vou dizer o que foi difícil. E eu era vice-presidente de finanças em 2002, quando o Fernando ganhou. Nós entramos no clube. O faturamento anual do clube era 22 milhões de reais. Em 2002. E tinham quatro jogadores. Quatro jogadores com contrato para 2002. Quatro jogadores no elenco principal. Ah, eu me lembro disso. Entre eles o Irã. Então, aquilo foi difícil. Aquele começo foi difícil. Agora tu pega um clube que fatura 300 milhões. Tu tem fluxo de caixa. Tu tem fontes de receita. Evidentemente que elas vão ter que priorizar pagamentos. Óbvio. E priorizar os investimentos necessários para o clube. Para que se faça o papel que nós queremos fazer na Libertadores, se ganharmos a eleição. Deixa claro. É favorável a dirigente ser remunerada? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A nova lei permite isso atualmente. O Estatuto do Inter foi readequado à nova lei. Então, também pode, desde que haja... Tem que haver ainda alguns passos lá. Mas eu acho que sim. Eu acho que... O cara dedica um tempo, né? Exatamente. Mas, Pífero, não sei se mudou isso. Mas, segundo a legislação federal... Não mudou. Não mudou? Não mudou. Mudou? Não precisa se transformar. Não, porque antes precisava se transformar em empresa e pagar todos os tributos. Isso impossibilitava até então. Mas, acho que em 2012 ou 2013 entrou... Mudou isso aí? Mudou. E fixa até o teto. 70% da remuneração do ministro. Ah, isso eu achei sensacional. E o que deve ser feito para equilibrar mais esse negócio dessa grana da TV, que está indo muito para um lado e pouco para o outro? Só guerra. Aqui, eu não vejo, a curto prazo, sem... Na verdade, nós temos que juntar os todos menos os dois, que é o Corinthians e Flamengo, que são os beneficiados. Tem que juntar todos e tentar fazer um clube dos todos. Todos menos dois. Mas o que acontece hoje? Nós temos... Como falar hipoteticamente? Pega um clube amanhã. Digamos que o nosso contrato lá... O contrato de determinado clube vai até 2018, por exemplo. Nada impede a Globo, hoje, de chegar no presidente desse clube e dizer... Presidente, vamos prorrogar o seu contrato, o seu clube, até 2025, tá bom? Ou 20... É, 2025. Pô, boa. E eu vou adiantar aqui o valor. O cara vai pegar. E assim ela vai... E assim é que foi feito. Claro. E assim ela vai comendo. Vai comendo os clubes. Daqui um pouco sobra um ou dois. Sobra um ou dois. E ela está pagando quanto para aquele clube? Quanto ela quer. Sim, mas isso não é bom nem para a Globo, por exemplo. Para a Globo é bom que exista o Flamengo, o Corinthians, que são, digamos assim, as principais marcas do Brasil. Isso é inegável. Inegável. Mas que exista o Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, o Atlético, o Santos. Senão não tem campeonato. Senão não tem campeonato. Para a Globo, o melhor é que ganha sempre ou o Flamengo ou o Corinthians. Por quê? Porque são... Eles têm, inegávelmente... Dá mais sintonia. Claro. E cada vez mais... Eles sempre passam o jogo deles ao vivo. Praticamente sempre. Agora se mudaram um pouquinho a política por causa do pay-per-view. Mas normalmente é quarta-feira às 10 horas da noite o Corinthians ou o Flamengo. Isso para o Brasil inteiro. Você quer dizer o seguinte, a torcida deles, que é grande, vai aumentando lá. Não, não, não. Não é para o Brasil inteiro. Não aumenta aqui. Aqui passa o jogo do Grêmio e o jogo do Irmão. Perfeito. Não aumenta aqui. Aqui é Itter e Grêmio e não tem outro. Aqui não entra. Pra Bahia passa o jogo do Bahia. Olha que não. É, parece que não é. Não, não, tem. Os jogos são distribuídos em praças. Não, não. Só assim, a Globo libera três jogos. Que é um para o Rio, um para São Paulo e um liberado para toda a rede. E aí a rede escolhe. É, não é assim. É, até o... Volto a dizer que eu ouvi... Aqui não tem escolha. Aqui é Grêmio ou Inter. O que estiver fora. Eu ouvi o Cittadini numa entrevista e o Cittadini chegou ao extremo de dizer, olha, não tem que dividir entre dois essa grama, tem que dividir, dá para um só, só para o Corinthians. Porque o Flamengo só tem torcida no Norte. Olha, chegou a esse extremo de dizer isso. Olha, se o Pifro largar um milhão de reais aqui na mesa, agora eu vou querer tudo para mim, não vou querer dividir. Ah, é? Ah, é? Sim, mas tu vai ter que... Ah, é? Primeiro bota o milhão... Não, não, tudo bem. Não, não, para lá, não, Pifro. Mas tem uma coisa, tu vai ter que fazer o show até cansar sozinho. É. Tu não vai ter músico, tu não vai ter nada, tu vai cantar sozinho. É, isso é verdade. Esse é o problema. Ah, mas que barba, que declaração. Mas o Pifro está trazendo uma ideia aqui que pode ser, digamos, o nascedor de um processo, que eu não vou chamar de revolução, porque não é, um processo de adequação às necessidades dos clubes, porque tu vai jogar o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e o Flamengo. Se eles recebem 200 milhões e tu recebe 50, isso é um disparate. Agora, se eles receberem 100 milhões e tu receber 70, 75, bom, aí nós estamos mais ou menos dentro de um quadro. É, mas tem que juntar. Que é mais ou menos o que eu digo do Juventude. É mais ou menos o que eu digo aqui no Campeonato Gaúcho. O Grêmio Internacional reclama de Flamengo e Corinthians, mas esquecem de reclamar. A Grêmio Internacional ou instituições, não vou pessoalizar, que o Novo Hamburgo recebe um milhão e no Campeonato Gaúcho o Grêmio Internacional recebe 7 ou 8. Eu não tenho, eu não tenho. Porque se tem mais torcida, porque só passa jogo do Grêmio e do Ita, que é o que dá sintonia. Não, mas a proporção. Tem uma realidade. Eu não tenho os números. A proporção. A proporção é que está errada. Não, a proporção aqui no Rio Grande do Sul, ela não é igual do que no cenário nacional. Aqui Grêmio e Inter fazem o campeonato sozinhos. Se quiserem fazer um campeonato só em Grenal, fazem, Pedro. Campeonato Nacional, não. Não, eu entendo, Berenice. Eu só acho que Flamengo e Corinthians tem que ganhar mais, porque eles estão em praças maiores, torcidas maiores. A proporção é que está errada. Está errada, claro. Aí é que nós estamos reclamando. E aí Grêmio e Internacional, e principalmente o Internacional, deram uma lição de como se organizar, que é justamente esse quadro social que vai representar o Internacional. Quanto é que o Fernando disse ontem? 60 milhões? 70 milhões. Quanto? É 70 milhões. E é exatamente o que eu ia dizer. Mais que a cota do Intervém. Mais que a cota do Intervém. Mais que a cota. Nós temos a obrigação. Pode melhorar, né? Inter tem a obrigação, e o Grêmio, por consequência, nós temos a obrigação de sermos melhores, melhores administradores, sem dúvida, da nossa verba, porque ela é bem menor, em relação ao Globo, à rede de jornalamento. Então nós temos a obrigação de fazer melhor. Mas o Inter está com uma campanha bonita na TV, de novos sócios. Eu dizia em 2010, até 2010, enquanto eu era presidente, eu dizia, não tem clube no Brasil que possa comprar jogador do Internacional. Porque eles viam o São Paulo querer comprar alguém azul, mas não tem clube. porque não vou vender. Não vou vender. Estava entendendo? E aquilo era uma realidade. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje vem um desses aí, eles vêm e compram e levam mesmo. Porque eles pagam o preço. Eu não tenho os números, mas parece que a dupla Grêmio é uma das mais requisitadas em termos de pay-per-view. Proporcionalmente, a maior venda de pay-per-view do Brasil é o Rio Grande do Sul, pessoalmente. Então, ela, de repente, talvez merecesse ganhar muito mais do que ganha da televisão. Ah, por quê? Porque ela chama a atenção do pay-per-view. É que o pay-per-view paga e paga proporcionalmente. Não, eu sei disso. Eu sei, eu sei. Só que, na hora que a televisão faz lá o negócio, diz aqui, pô, esses dois aqui, tudo bem. Mas, legal, o Grêmio Internacional também são muito vistos. Se tu botar na TV aberta, eles vão ser vistos. Nós tivemos agora, no campeonato, agora, nas últimas rodadas, um Fluminense Esporte. Estava decidindo o campeonato no Mineirão. A Globo botou o Fluminense Esporte. Puxa vida, está errado. É, mas isso pode ser uma tendência também para o cara comprar o pay-per-view, né? Porque o pay-per-view é um dinheiro mensal que faz uma distribuição legal. Mas agora, esta situação só pode ser resolvida se os 18 outros clubes se unirem. Se unirem e fizerem a guerra. Mas é possível, isso é que eu pergunto. Não, é. Mesmo assim, digamos que os 18 clubes se unam contra a Globo, Corinthians e... E aí? A Globo vai dizer, olha, a verba que eu tenho, esse ano não deu para corrigir, porque vocês... Enfim, não deu para corrigir, vai ser o mesmo do ano passado. Porque eu vou ter que dar mais dinheiro para o Corinthians, ele está pedindo, mais dinheiro. Não adianta. Não tem solução. Tem um cara que assina lá e que diz, olha, o dinheiro é lá no... É lá na... É na audiência. Evidentemente que tem que criticar. Se o Corinthians e o Fluminense ficaram sozinhos, pica. Não sai o campeonato, não sai o campeonato. Como é que é o campeonato? Só um pouquinho, como é que é o campeonato alemão? Todos os campeonatos do mundo são assim. Tem dois ordens, de vez em quando tem três. Aparece um, já vai... Nossa, tu tem uma solução. Mas essa é a diferença do campeonato brasileiro. Quantos candidatos têm? E aí, até aqui é... Até aqui, agora. Não, mas... Mas... Exatamente o que eu estou dizendo, Pifeiro. Até aqui ele tem... Vamos botar sete ou oito candidatos reais. Sem dúvida. Certo? Mesmo com o desequilíbrio financeiro. Mesmo. No momento que tu equilibrar financeiramente, a tendência é que não sejam sete ou oito, sejam onze ou doze. Agora tu vê o Cruzeiro, fui bicampeão brasileiro agora, e ele fatura muito menos. Muito menos qualquer um desses aí. E foi bem... É verdade. Mas eu ouvi uma informação hoje, Vene, que o Corinthians paga uma folha de três milhões e seiscentos mil por mês. Para emprestados. De jogadores emprestados. Isso explica porque o Corinthians, apesar de receber o dinheiro da Globo, não consegue fazer um time melhor do que o Cruzeiro. O Corinthians está quebrado, Pedro. Deve um bilhão e oitocentos milhões de estados. E o Flamengo, que agora conseguiu uma administração nova e coerente, colocou sessenta mil sócios. Esse mora o perigo. Esse mora o perigo. Sessenta mil sócios e teria pago nos últimos dois anos, que foi a gestão deles, duzentos milhões de dívidas. Duzentos milhões de dívidas. Essa gestão... Os caras estão arrumando o Flamengo. Agora o Corinthians não abadera. Não, a nossa sorte é que essa direção do Flamengo vai terminar o tempo dela. E aí voltam os incompetentes lá. Morreu agora o Conselho e ganhou. O Corinthians se organizou, se organizou com o Sanches, se organizou. Até estádio ganhou. Até estádio. Mas estádio foi no mole, né? Não, mas já ganhou. Eu falei que ganhou. Mas ele está devendo, Pedro. No momento que o Flamengo se organizar, realmente, aí vai ser uma parada... Não, a guerra pode ser feita, mas ela não tem desfecho bom. É impossível. Digamos que os dois, os dezoito clubes se separem. Olha aqui, ó. Nós não topamos mais, nós não disputamos mais esse campeão. Agora nós vamos fazer um campeonato à parte aqui. Ah, nem que seja pirata e tal, nós vamos fazer. Não dá, sabe por quê? CBF também. Primeiro que a semana, mas aí a Globo chega e chama meia dúzia e diz aqui, ó, pra ti eu vou te dar esse aumento aí. Acabou. Vitório, caso tu seja o eleito sábado, quando é que tu pretende definir quase tudo para que o Inter comece 2015 já focado na Libertadores? Técnicos, jogadores, essas coisas todas. Qual é o teu prazo que tu te deu? Sábado de noite na janta. Não. Primeiro tem uma eleição. Depois eu vou fazer uma convocação, se me der os minutinhos finais, eu vou fazer uma convocação. Vai ser na sequência. E não é, e pode ter certeza, não é ou não uma coisa, não vai ser mano militar. É fulano. Eu vou sentar, vou conversar com os meus pais. Mas é que tu tem um calendário pela frente, é logo ali. Não, mas vai ser na primeira semana. O Pífero já fez contato com o jogador que ele vai contratar, tu não conhece o Pífero. Tá tudo pensado, rapaz. Todo mundo já pensou. Eu fiz com o mundo, na realidade. Presidente, sua manifestação ao torcedor colorado. Bom, torcedor do internacional. O presidente que eu digo não é presidente eleito. É candidato. Nós temos, no próximo sábado, dia 13, a maior eleição do clube de futebol no Brasil. Já tem 18 mil inscritos pela internet, que vão votar, tem que votar sábado. Os internets vão votar sábado, das 9 às 17 horas, é o mesmo horário, dos que vão estar no Gigantinho. Então, nós vamos estar lá no Gigantinho, das 9 às 17 horas, esperando o torcedor internacional para fazermos a maior eleição da história de um clube de futebol no Brasil. Isso nós esperamos, pelo menos, mais 10, 15, 20 mil colorados no Gigantinho. A comissão eleitoral prometeu que vai abrir o estádio, as crianças vão poder entrar dentro do campo, brincar dentro do campo, vai ter, enfim, uma festa colorada, uma festa democrática colorada. E nós precisamos de você. Você é torcedor, você é sócio do Inter, queria pátio, tá aí o pátio. Vamos definir quem será, e você vai definir quem será o próximo presidente do Internacional pelos próximos dois anos. A minha chapa é a chapa 02 para presidentes e a chapa 02 para o Conselho Deliberativo do Internacional. Contamos com vocês na maior eleição de um clube de futebol. Um grande abraço. Pífero, muito obrigado pela presença aqui no programa, uma boa eleição. E se ganhar, que tem uma prosperidade muito grande no Internacional. Bom, deixa eu lembrar que é uma hora e 55 minutos. Vitório Pífero foi nosso entrevistado. Amanhã será a vez de Marcelo Medeiros, também candidato à presidência do Internacional. Para uma viagem tranquila, confira as dicas da Ruder. Peça informação somente nos boicões indicados e fique atento à sua bagagem. Ruder, sua convença faz a nossa força, ligue 3235700. Toyota Etios X 2015, com parcelas para janeiro e taxa zero, é só na Car House. Faça um test drive e surpreenda-se. Consulte condições imbatíveis na Car House, na Sertório e Padre Cacique, no Avamburo. New Life, apartamento de dois e três dormitórios, com lazer completo, na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Termina aqui o Sala de Redação desta quinta-feira. Muito obrigado a você pela atenção, pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado ao presidente Vitório Pífero. E nós voltamos amanhã com o Marcelo Medeiros. Tchau, fui. Aproveite as ofertas do Natal Home Center do Meleiro, porque todo mundo adora um Natal de casa cheia.